Fala pessoal, tudo bem com vocês? A vida do Max Verstappen não tá muito fácil nessas últimas etapas da Fórmula 1. E nesse grande prêmio da Inglaterra não mudou muita coisa. Com uma classificação oscilando entre pista seca e molhada, o Verstappen acabou perdendo o controle do carro na Copse e indo parar na caixa de brita a poucos minutos do fim do Q2. Por sorte, ele conseguiu se recuperar, mas acabou com danos no assoalho da Red Bull. E essa aqui foi a reação dele durante a escapada. Raining here. Ah, fucking rain. So, Daniel now approaching. Let's up mode 2 Max, recharge on. Ah, it's raining. Well, let me know what you're doing Max, please, if you're boxing or staying out. Daniel, 2 segundos. I guess I'll stay out. Okay, recharge off. You've got Sainz at 4 seconds. 3.5. 2. Sainz behind. 1. 2.